Meus amigos, tudo bem? Eu tenho recebido algumas dúvidas de que o cliente entra no carro e parou tudo o Bluetooth e o Apple CarPlay. Isso está acontecendo não por problema do seu carro, isso é uma atualização automática que está tendo nos aplicativos iOS, que está dando conflito com o Bluetooth e com o sistema wireless. Então, eles entram em conflito. Então, por isso, às vezes o carro não entende o que está acontecendo com os dois sistemas, tanto o Bluetooth quanto o wireless do Apple CarPlay. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar passo a passo como resolver essa questão, tá bom? Então, com esse vídeo, você vai resolver o seu problema do Apple CarPlay e do seu Bluetooth da sua BMW. Acompanhe aqui o vídeo com a gente, tá bom? Então, você que tem o seu carro de tela curva assim, você vai vir nas configurações do carro, aí você vai vir nas configurações do sistema, aí você vai rolar a tela toda para baixo até zerar dados do veículo. E você vai clicar aqui, ó, zerar dados do veículo. Quando você fazer isso, todo o sistema vai voltar para as configurações de fábrica, tá bom? Então, você vai precisar configurar novamente o seu Bluetooth. Então, você vai vir no seu Bluetooth, aí você vai no chassis do seu carro, você vai clicar no i e esquecer dispositivo, tá? Quando esquecer dispositivo, você desconecta, conecta novamente, e aí você vai vir na tela do carro, onde tem o telefone, e conectar novo dispositivo. Quando conectar novo dispositivo, o chassis do seu carro vai aparecer novamente no seu telefone, aí você vai vir no chassis do carro, e você vai fazer novamente o emparelhamento do seu telefone. E, de novo, libera a função de Apple CarPlay. Bota usar Siri, ativar e continuar. Depois, no seu telefone, você vai autorizar a utilização do Apple CarPlay. Permitir. E já está tudo pronto. Depois, também, você precisará configurar novamente o aplicativo MyBMW. Se você tiver dúvidas como faz para configurar o aplicativo MyBMW, não se esqueça, eu tenho um vídeo aqui no meu Instagram, e também no YouTube, ensinando passo a passo como faz para colocar o seu aplicativo MyBMW para funcionar. Só uma observação, quando você zera todos os dados de fábrica, a sua navegação, ela vai ficar com uma tela branca. Mas não se preocupe, quando você começar a andar com o carro novamente, a navegação, ela vai voltar ao normal. Mas aí você também vai falar, Murilo, mas o meu painel não tem essa tela curva. Como é que eu faço? Então, eu vou explicar para você. Os carros anteriores a 2023, que tem a tela separada, não é uma tela inteira com display e painel de instrumento, formando essa tela curva, elas são separadas. Você vai fazer da mesma maneira. Você vai entrar nas configurações, configurações, configuração geral, e vem a mesma função embaixo. Vem descendo e restaurar dados do veículo e restaurar. Bom, então é isso. Curtiu? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo que você sabe que está tendo esse problema. E também não se esqueça de curtir o meu canal e compartilhar, tá bom? Me segue aí. Grande abraço. Se você tem dúvida da sua BMW e do seu Mini, deixe aqui o seu comentário, que eu posso te ajudar a resolver o seu problema. Grande abraço!